E eu acho que vai cair E eu acho que vai Rebeu, Rebeu, Rebeu Finalizei, finalizei um Os dois aqui? Os dois estão no meu corpo Rebeu, Rebeu Rebeu Aqui vai dar peste Rebeu, Rebeu, Rebeu 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 Rebeu, Rebeu, Rebeu Mati Rebeu Rápido Lá dentro de baixo, menos 100 Tem em cima, tem em cima Não, não vi, não vi, não vi Tem comigo aqui, hein Boa Cadê o outro aqui, velho? Aqui Eu me levei Outro atrás só tem aqui vou matar não muito merda, muito merda, menos 100 eu tranquei aqui, tranquei aqui pra dentro da casa 1 um tiro, um tiro aqui dois comigo, dois comigo dois capi, um 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 dois comi, dois comi pode jogar, joga vocêzinho joga vocêzinho só pinando muito ah, nem me caga essa desgraça ruim, feio do caralho boa boa joga pra caralho joga da minha tem um no caminhão aqui o pé jope oi, tava bugando kit tá bugando kit tá bugando kit dei cap em um, marquei um vai querer pular ai que boa ah caralho foi embora dei capo, dei capo, dei capo joga ali, joga ali boa nas caixinhas oh meio 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 derrubi meio boa boa derrubi base boa caralho caralho cadê o outro? tá aqui embaixo caralho pior sense do momento bom e um boizinho esperançou um tô pra pegar apostada calma de espermata pensei que tia meado ele vei caralho boa boa pensei que tia meado ele naquela hora minha mira, minha mira bugou ta bugando demais é apostada ai É apostado, sim. Nossa, morreu isso. Ah, vai tomar no botão, mano. Mira a verga, cara. Um na portinha do celeiro e um na caixinha, tá ligado? No meio. Mano, vou abrir e vou derrubar ele. Hum, caraca. E tem um na portinha do celeiro, na portinha do celeiro aqui. Eu sei que tem um casarão aqui ainda. Derrubou, derrubou, derrubou. Um tiro pra finalizar, mano. Tem um cachalzinho aqui, né? Nossa, tomei daí, tomei daí. Derrubou, derrubou. Tá, usa esse traje do celeiro agora. Joguei, joguei com o tu... Bora. Bora. Jogou em tu, jogou em tu, Flavio. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Derrubou. Ah, viado. Esse outro é o do cabronco, viado. Só dá capa. Boa. Nice. Tá em cima, tá em cima. Só espera. Só ir para eles caírem. Não vou ficar debaixo da ponte aqui. Eles vão pular, eles vão pular a cobre da... Da... Da subidinha aqui, ó. Da escadinha. Ok, avançado dentro. Já tem lá, que bom. Um tiro comigo, um tiro comigo. Derrubou. Pulou. Um tiro, um tiro. Nice. Ru-xamei, ru-xamei. Dois. Não sabe, não sabe. Mais cara. Menos 80. Menos 40. Menos 41. Calma, calma, rapaziada. Calma, calma. Uhum. Baixou só. Calma, eu tranquei. Eu tranquei. Tenta atacar onde eu vou atracar. Derrubou, derrubou. Vai, vai, vai. Rebenta aqui. Dei capa, dei capa, dei capa. Dei mais capa aqui. Já era. Nice. Boa, rapaziada.